Bom dia, bom dia, amores, tudo bem? Gente, hoje eu vou tentar gravar pra vocês o meu dia a dia. É em casa, né? O dia que eu não saio pro açougue. Eu estou preparando o almoço, daqui a pouco eu vou limpar a casa, que tá uma bagunça. Eu estou fazendo hoje, olha, arroz com piqui. Aqui eu estou cozinhando feijão preto, com pezinho de porco dentro. E aqui eu estou cozinhando bode. Bode, acho que chama bode, né? Carneiro de cabra, sei lá. E fiz também uma abóbora. Vou mostrar aqui pra vocês. Uma abóbora. E é isso aí, daqui a pouco eu vou dar uma limpada na casa, uma organizada. Porque os outros dias, como eu vou com o açougue, não tem como eu limpar. E eu vou tentar gravar pela primeira vez o meu dia pra vocês, tá bom? Beijo, eu volto daqui a pouquinho com o meu almoço pronto. Gente, vou mostrar pra vocês aqui as galinhas. Elas gostam de ficar aqui perto da janela. Tá vendo aqui? É uma janela da cozinha. Elas gostam de ficar aqui perto. Quer dizer, acho que aqui só tem galo, né? Frango. Elas gostam de ficar aqui perto. Porque eu sempre estou jogando alguma coisa pra eles, né? Tem uma coca que ela sempre fica assim. Que coca, 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 coca. Pedindo alguma coisa. E aí eu... Eu sempre jogo pra elas. Daqui a pouco ela chega aqui e eu mostro pra vocês. Olha aqui, gente. Olha só, ela apareceu, é coca. Ela vê que é coca, coca, coca. Ela é tão linda. Aí eu sempre jogo alguma coisa pra ela. É linda, né? Olha lá os galhos. Daqui a pouco eu jogo alguma coisinha pra ela comer. Aí, gente. Não falei que ela vinha cantando. Olha só. Olha lá. Ela canta, porque eu sempre jogo alguma coisinha pra ela. Vou jogar aqui repolho picadinho pra ela. Ela sempre vem aqui na janela cantar. Fica coca, coca, coca. Olha lá. Aí eu sempre jogo alguma verdurinha, um pouquinho de arroz. Sempre ela vem. Sempre que eu estou aqui na cozinha, ela vem aqui na janela. Olha só. Ela fica toda feliz, né, linda? Toda feliz, gente. Olha só. Olha. Pronto. Tchau, bebê. Eu fiz aqui bode. Bode cozido. Olha só que delícia que tá. Olha quase que esbagar. Coloquei bem pouquinho água. Coloquei os temperos normais, né? Alho, cebola, pimentão, coenço. Banho de porco. E olha só. Se vocês pudessem sentir este cheirinho. Olha. Tá uma delícia, gente. Aqui eu fiz feijão preto com pezinho de porco. Tá vendo? Pezinho de porco dentro. E carne do sol. Olha só. Gente, se vocês pudessem sentir este cheirinho. Olha. Hum, tá maravilhoso. Gente, com o tempo eu vou aprendendo. Gravar, vlogar, né? Vlogar meio dia pra vocês. Eu fiquei um tempo sem gravar vídeo. Assim, eu tava gravando toda semana dois, três vídeos. Deixa eu virar a câmera aqui pra falar com vocês. Pera aí. Então, como eu estava falando pra vocês. Eu estava gravando dois, três vídeos na semana. Aí, eu gosto de gravar vídeos. Demais, demais. Só que aconteceu que sempre que eu ia gravar, eu falava assim, amanhã eu vou gravar um vídeo. Então, daqui a pouco eu vou gravar um vídeo. Só que sempre acontecia alguma coisa que me chateava. E eu acabava não gravando. Aí, hoje, eu... Ontem à noite eu pensei assim, vou gravar um vídeo. Aí, hoje, eu acordei já na intenção de gravar. Vlogar meu dia pra vocês. Pra me acostumar a vlogar o dia, né? Meu dia aqui é muito corrido. E, às vezes, é meio complicado de vlogar. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês tudo o que eu puder mostrar. Só que aí, quando eu pensei em gravar, assim, dormi. Aí, quando foi de manhã cedo, aconteceu algo que me chateou. Aí, assim, eu já chateei, já não quis mais gravar. Aí, eu pensei assim, tá errado. Eu, Márcia Santana, linda de inteligente, linda de sábia, Deixar algo de outra pessoa, que venha de outra pessoa, Me chatear a ponto de eu não gravar meus vídeos. Aí, eu falei, não. A pessoa que te chateou, está seguindo o roteiro normal do dia. Da vida da pessoa. Enquanto a pessoa chateada, que, no caso, sou eu, hoje. Está parada. Estacionou, não gravou o vídeo. Por causa de uma pessoa que me chateou. Não, nananina, não. Acordei. Vou gravar praticamente todos os dias. Porque eu amo gravar vídeo. Eu gosto de gravar vídeo. E eu não vou deixar nada e nem ninguém me chatear. A ponto de eu não gravar. Eu pensei, nossa, como eu tô bobinha. Burra, dá zero pra ela. Tá errado, né, mãe? Olha só quem tá ali. Né, mãe? Não tá errado, mãe? Como é que eu, linda de inteligente, Vou deixar uma pessoa me chatear a ponto de não gravar meus vídeos? É, não. Pode? Não. 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 Aí foi agora que eu vou gravar mesmo. Entendeu? Porque a pessoa tem que botar você em primeiro lugar. Né, mãe? Levanta a cabecinha. Pelotado no meu tamanho, gente. Por favor. Tem que deixar. Eu tenho que colocar eu em primeiro lugar. Eu. Entendeu? Ser sábia, fria e calculista. E amar a mim mesma. Depois amar outras pessoas. Né, gente? Essa mensagem que eu deixo pra vocês com este aprendizado que eu tive hoje. Eu deixo pra vocês. E já já mostro pra vocês todo o meu almoço que eu fiz. Bode cozido, feijão preto com pão de porco, saladinha de repolho, tomate, milho verde e pepino. Né, mãe? Olha pra câmera, mamãe. Mãe. Gente. Pedro tá aqui, ó. É celular. Tá um caso sério. É controlar esse mim com celular. Então, é isso aí, gente. Firme no propósito de vocês. Não deixe nada, nem ninguém estragar o dia de vocês. Mãe. Não deixe nada, nem ninguém estragar o dia de vocês. Se for gravar vídeo grave. Se for fazer alguma coisa pra vocês, faça. Não deixe. Porque de agora em diante, não vou deixar. Não vou deixar mesmo. Eu fiz uma saladinha também, gente. Coloquei repolho picadinho, tomate verde picado, tomate maduro, cebola picadinha, uma pimenta dessa daqui, mas ela não arde, tá? Só dá sabor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Milho verde. Ai, tá difícil ver. Vou mexer que eu tô segurando com a mão. Ai, gente. Pera aí. Pimentão. É, coloquei pimentão aqui, ó. Pimentão, pimentão. Milho verde. Pepino. Peguei de tudo que tinha na geladeira um pouco e fiz uma saladinha. Hum. Agora eu tempero com azeite de oliva. Eu gosto do azeite de oliva orgânico. E um pouquinho de sal, né? Fica maravilhosa. É a minha saladinha deste dia, hoje. É essa. Aqui é a pimenta. Essa pimenta não arde, não, gente. Só dá sabor. Hum. Essa salada tá uma delícia, gente. Olha só. Delícia. Bom, gente. Aqui está meu arroz com piqui. Este arroz é parvorizado. Não é arroz branco. Eu gosto de arroz branco. Mas eu comprei ele para fazer um arroz de carne e eu não fiz e o arroz branco acabou. Acabei fazendo esse mesmo. Minha salada maravilhosa. Coloquei um pouquinho de maionese. Um pouquinho? Um pouquinho. Um pouquinho. Bode cozido. Abóbora. E feijão preto com pezinho de pôr. Este é Pedro. Eu sei. Lindo. Eu sei. Maravilhoso. Eu sei. Que eu amo. Eu sei. Manda beijo, mãe. Beijo. Mãe, beijo. Ai, que beijo mocho. Eu amo. Beijinho assim, ó. Ele ainda está um pouco tímido, gente. Ali é fofinho chegando. Ali é meu rack, que está no chão. Que ainda não está na parede, mas também não me interessa mais colocar. Vou vender. Então, é isso aí, gente. Vloguei meu almoço para vocês. Parte dele, né? Que eu não expliquei para vocês como que eu fiz. Mas são temperos normais do dia a dia. E assim eu encerro este vídeo para vocês com meu almoço. Maravilhoso e Pedro, né, mamis? É. E pedindo a Deus que nos abençoe e abençoe a cada um de vocês. Obrigado por vocês se inscreverem em meu canal. Eu fico muito feliz cada vez que um inscrito se inscreve. Que uma pessoa se inscreve. E eu fico por aqui, tá bom, pessoal? Quem gostou do vídeo, dá aquele joinha, né, mãe? É verdade. É verdade. Não esqueça de dar o joinha. Compartilhe nas suas redes sociais, gente. Para ajudar meu canal a crescer. Para divulgar meu canal. E eu estou muito feliz por essa decisão que eu tomei hoje. E prometo que vai ser sempre assim. Não deixar ninguém desestruturar o meu dia. Não deixar ninguém desestruturar as minhas emoções. E seguir sempre firme e forte. E em frente. Sendo muito feliz. Porque é isso que eu mereço, né, bebê? É verdade. Então, tá bom, pessoal. Eu despeço de vocês. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. E muito obrigada mesmo por assistirem meus vídeos, tá bom? Tchau, gente. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.